Mano, mais uma vez, videozinho bem rápido mesmo, bem rápido, vou poder resgatar uns códigos, vou deixar dois códigos ali na descrição pra vocês E é muito simples, é só você clicar, ah, MT não tá dando, copia, ou se não, quando você clicar, tenta copiar, eu vou deixar no comentário fixado que eu acho que ali dá pra você copiar Quando você copiar, você simplesmente vai no navegador Google Chrome, qual navegador tem no seu celular, não sei o que você tá mexendo aí Mas é só ir nele e jogar esse link lá, vai ser o melhor dos seus problemas Então é o seguinte, eu vou fechar aqui o navegador, calma aí, dá um askzinho, ok, vou na página inicial do navegador É como se isso aqui fosse o seu celular, sabe, isso aqui é um emulador Eu vou no aplicativo dos sistemas, eu vou, na real aqui, o navegador aqui, só ir no navegador do seu sistema, ok Quando você for, você apaga o que tá escrito e copia, aqui é o link, se você quiser pausar o vídeo aí e digitar ele, é contigo, mas ok E dá enter, depois de você dar enter, é bem simples, vai voltar pro Dragon City, vai dar uma mexidinha, não sei se vai precisar recarregar Calma aí que eu não sei se vai precisar recarregar, é... eu acho que vai precisar sim, eu acho que vai precisar Vamos ver, ô, fechou aqui, ok, eu posso? Eu posso clicar na engrenagem? Obrigado Vou trocar de idioma aqui pro jogo abrir e fechar, e vamos ver se quando a gente entrar a gente vai recuperar É bem simples, só você clicar em cada um dos que tão aí embaixo, que vai acontecer essa mesma coisa com você Ok Ok Ó, geminha, muito bom E aqui, pronto, primeiro as gemas, tá ligado? Esse daqui é o primeiro que você vai ganhar Gema e comida, daqui é bem simples Calma aí, agora vamos pro próximo Ok, agora no próximo, mesma coisa, voltamos pro navegador, apagamos e copiamos o próximo Esse daqui também vai tá aí embaixo pra vocês E damos enter Ok, de novo, abriu aqui o jogo, perfeito Só que como abriu o jogo a gente vai ter que voltar pro português pra poder recarregar de novo E ok, quando recarregar, não vou nem cortar nada, quando recarregar a gente vai ver que tá dando certo Cara, é muito simples, de verdade Esse daqui, se eu não me engano, vai te dar um dragão Vai te dar um dragãozinho qualquer É, vai dar um virar água das chamas Comida, esfera épica e caixa de almoço Só um link de ajuda de youtubers, tá ligado? Por aí, que o Dragon City fez parceria E é isso, rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Qualquer coisa, comenta aí Mas eu acho que eu expliquei tudo que eu tinha que explicar É nóis, fui! E é nóis, fui!